Começando a seletiva olímpica americana, a gente decidiu fazer esse vídeo exatamente para explicar até porque a seletiva desse ano está diferente. O USA Olympic Trials, diferente do seu formato tradicional, que faz o mesmo programa de provas, o mesmo número de dias de disputa, com eliminatórias, semifinais e final, agora é diferente. E é diferente por conta da pandemia. E o USA Swimming, as autoridades de Omaha, no estado de Nebraska, decidiram fazer algumas alterações para comportar exatamente o formato mais adequado para a competição. A cidade de Omaha é uma cidade que 400 mil, um pouco mais de 400 mil habitantes, uma cidade que neste mês de junho, ela meio que se transforma. E se transforma todos os anos. Porque desde 1950, a cidade recebe uma competição tradicional do beisebol universitário americano, chamado World College Series. E são todas as universidades, as principais equipes de beisebol vão para lá. Então é uma coisa que, além da grande circulação de jogadores, de olheiros e também de público. Então há até uma sobreposição dos eventos da seletiva olímpica americana de natação com este evento de beisebol. Por conta disso, a USA Swimming e as autoridades locais decidiram dividir. Então foram formadas chamadas duas ondas, a Wave 1 e a Wave 2, para a seletiva olímpica americana. E eu vou explicar para vocês exatamente esse formato. Porque ao dividir as duas competições, você minimiza o conflito de circulação de pessoas na cidade. E aí minimiza também a possibilidade de contágio em relação à pandemia. Mesmo nós já melhorando muito em relação a todo o sistema de controle da pandemia nos Estados Unidos, mesmo assim foi necessário e está adotado isso. Eu vou explicar para vocês exatamente cada um desses dois formatos. A informação mais importante desse processo é de que, mesmo sendo duas ondas, a Onda 1 e a Onda 2, toda a seleção americana que vai para Tóquio sai da Onda 2. Então nenhum nadador, por melhor que seja o resultado, até se ele bater o recorde mundial na Onda 1, ele não garante vaga na seleção olímpica americana. Todo time de Tóquio sai da Onda 2. Então o que eles fizeram? Eles primeiro decidiram que a Onda 2 teria que ter um máximo de até 5 séries. 5 séries são 40 nadadores. Então a USA Swimming decidiu convocar os 38 melhores tempos no período de classificação, no período de obtenção de índices, e colocou eles automaticamente na Onda 2. Então cada prova, todas as provas individuais terão 38 nadadores. O restante dos nadadores, os demais nadadores, foram todos colocados na Onda 1. Então normalmente uma seletiva olímpica americana, nessas três, essa é a quarta consecutiva que vai ser disputada em Omaha, mas as duas últimas deram entre 1.600 e 1.700 nadadores. Essa deu 1.565. Então deu 658 nadadores classificados para a Onda 2, e 907 nadadores que nadarão a chamada Wave 1, a Onda 1. Aí, para a disputa dessa Onda 1, o que você faz? Os dois melhores colocados, até uma questão até de motivação, porque, poxa, eu ir para uma seletiva olímpica americana, não poder nadar contra os principais nadadores, não poder disputar uma vaga, o que a USA Swimming fez? A USA Swimming fez o seguinte, ela decidiu que na Onda 1, o primeiro e o segundo colocado ganham o direito de disputar a Onda 2. Então você vai ter os 38 já previamente convocados, mais dois nadadores por prova, completando 40, são as cinco séries de oito nadadores cada uma. A Onda 1, de 4 a 7 de junho, no mesmo local, e a Onda 2, de 13 a 20. Toda a seleção americana sai da Onda 2. O período de classificação da seletiva olímpica americana é maior, inclusive, por exemplo, do que os índices da FINA, que vão de março de 2019 até maio de 2021. No caso da seletiva olímpica americana, os índices começaram dia 28 de novembro de 2018. Então todos os índices, somente em provas em piscina de 50 metros, nenhuma marca em piscina de 25 metros, nenhuma marca em jardas, são consideradas. Somente os tempos obtidos em piscina de 50 metros classificaram aí os 1.535 nadadores. Existem outras diferenças também em relação à Onda 1 e a Onda 2. Primeiro, até para uma questão de semelhança de organização. Uma delas é que uma tem apenas 4 dias, né? De 4 a 7, é a Onda 1, e a outra tem um formato maior, porque inclui aí eliminatórias, semifinais e final. Na Onda 1, você vai ter as eliminatórias, com exceção das provas de 800 e 1.500, que é final direta, todas as provas têm eliminatórias e finais, final A e B. Aí você vai perguntar assim, poxa, mas só vale duas vagas de classificação da Onda 1 para a Onda 2? Por que fazer final A e B? Exatamente porque o sistema americano, ele sempre promove muito o desenvolvimento da competição. Então é importante para o americano competir e nadar duas vezes. Por conta disso, nós teremos final A e B para todas as provas da Onda 1, com exceção dos 800 e 1.500, que é final direta. Já na questão, já na disputa da Onda 2, a seletiva olímpica americana, as provas até 200 metros, os 50, os 100 e os 200, em todos os estilos, tem eliminatória, tem semifinal e tem final. As provas de 400 tem eliminatória e final, as de 800 e 1.500, eliminatória e final. Outra informação importante, os horários são os mesmos, os horários são os mesmos. As eliminatórias começam às 10 da manhã, horário local, e as finais às 7 da noite. No Brasil, isso dá duas horas a mais, então você está falando de eliminatórias no Brasil começando meio-dia e nove da noite. O pessoal vai ficar louco para saber se vai ter transmissão? Olha, tem transmissão para os Estados Unidos, mas você provavelmente vai conseguir ver alguma coisa, alguém que tem alguma VPN, alguma coisa assim, mas principalmente as eliminatórias devem passar no site da USA Swimming. Ou seja, tem que ficar ligado que provavelmente pode acontecer de ter algum tipo de link para você poder assistir essa competição. Uma coisa interessante é de que nesses índices todos, vocês estão falando aí de 14 provas individuais, nós temos uma nadadora de 16 anos de idade que vai nadar onda número 1, que teve 11 índices. É uma coisa de louco, um negócio realmente fantástico. Na onda número 2, você tem 4 nadadores que tiveram 9 índices durante esse período. E uma coisa interessante é que o start list já está divulgado para a onda número 1, o start list da onda número 2 deve sair há alguns dias, mas o balizamento por dia só sai no dia anterior, porque você tem até a noite anterior do dia seguinte, da etapa para confirmar o atleta. Então, todos os atletas que têm índice automaticamente, eles aparecem no start list. Então, você vai ver algum tipo de nadador que provavelmente nem quer nadar à prova, mas ele poderá estar lá e ele vai ser retirado. Todo procedimento, todo protocolo de entrada é quase como uma bolha, não chega a ser uma bolha, mesmo com a pandemia tendo melhorado, aí você vai sumir forçando muito a barra para que as coisas realmente haja controle. Então, todos os atletas só podem participar com os respectivos testes, há uma série de protocolos e cuidados a ser mantidos. Por exemplo, agora há limitação de entrada de treinadores e todo procedimento. Por exemplo, os atletas da onda 2 não podem estar na onda número 1. Com relação ao público, uma informação é de que haverá público, os ingressos foram colocados à venda, até não são tão caros assim, 15, 20, 25 dólares, porém, não vai ser capacidade total. Nós estamos falando de aproximadamente 15 a 16 mil espectadores, é a capacidade do CHI, Arena Internacional, essa que fica na cidade de Omaha. e por conta da pandemia, me parece que eu acho que 50% da capacidade ou coisa assim. Inclusive, a USA Swimming, para completar os espaços, ela colocou à venda os assentos que ficarão vazios. Então, você vai ter uma pessoa sentada, a segunda sentada, e aí tem um espaço vazio. E esse espaço vazio, ela vendeu esse espaço para você aí de casa, eu quero que a minha foto esteja lá. Você comprava a sua foto, 75 dólares custava para você ter a sua foto colocada neste assento vazio. Se você pagasse um pouquinho mais, 125 dólares, essa foto viria para você também. Ou seja, teria uma foto no seu assento, e você receberia em casa a sua foto americana. Gosta de fazer isso, o americano, nesse aspecto, ele capricha nisso mesmo. Muita gente no Brasil vai querer assistir a competição, afinal, nós estamos falando de seletivo olímpico americano, né? E a seletiva olímpica americana, talvez, se você tiver uma VPN, talvez você consiga assistir alguma coisa, ela vai ser transmitida em todas as etapas, na televisão, em todas as etapas, e talvez nas eliminatórias você consiga acessar o SEO e você vai ter a possibilidade de assistir isso sem qualquer problema. A gente, durante a semana, a gente até vai acontecer de aparecer algum link e a gente até disponibiliza para vocês. A seletiva olímpica americana, ela classifica todos os atletas que obtiverem índices A. Então, normalmente, os americanos não têm dificuldade de obter os índices A. Todos os atletas obtendo índices A, o primeiro e o segundo colocado, das finais e somente da final, está classificado. Então, digamos que você tenha um nadador que bata o recorde mundial nas eliminatórias e ele fica em terceiro lugar, ele não vai para a prova. É assim, o americano, o cara ficou doente, não vai para a prova. O cara pegou Covid, o cara não vai, não adianta. Os americanos, sobre esse aspecto, são muito fechados. Com relação aos revezamentos, o 4x100 livre, o 4x200 livre, como eles levam a equipe completa, nós estamos falando aí de 52 nadadores, 26 homens e 26 mulheres, eles levam os seis primeiros colocados, são considerados para o revezamento. Então, você convoca os quatro automaticamente, de acordo com a composição, você convoca o quinto e convoca o sexto nadador também. A seletiva olímpica americana é talvez uma das maiores competições do planeta. Eu posso dizer a vocês que já estive em quatro Olimpíadas, mas nunca estive num ambiente, num evento tão grande como é a seletiva olímpica americana. É um lugar realmente muito especial. Os americanos fazem um espetáculo fantástico de organização, de logística, dão realmente um tratamento diferenciado dos atletas. Não é à toa de que é talvez a maior seleção do mundo. E a gente aqui vai acompanhar com vocês diariamente todos os resultados, todos os detalhes. Nós não temos nadador brasileiro competindo, porque a seletiva é fechada para os estrangeiros, mas temos vários treinadores brasileiros que estão lá com seus atletas. A gente vai falar dele durante a semana toda, cobrindo a seletiva olímpica americana para vocês. Valeu, gente! A gente se vê! Até lá! Tchau!